Bom dia, webespectadores! Estamos iniciando o jornal de Itajubá. Estamos ao vivo através do nosso canal TV Itajubá do YouTube, através da nossa página TV Itajubá do Facebook, também através do site www.tvitajubá.com.br e através do aplicativo TV Itajubá. Vamos aos destaques da edição de hoje. Defesa Civil divulga alerta de baixa umidade relativa do ar e o campus do Instituto Federal Sul de Minas em Itajubá será na atual sede do LNA. E o primeiro satélite mineiro, o Aissat, está pronto para o lançamento. E adolescente com uma arma falsa, assalta motorista, de aplicativo em Pouso Alegre. Tudo isso você vai assistir agora no Jornal da Itajubá. Agora é dia 7 de agosto de 2024, hoje também é quarta-feira. E o Jornal da Itajubá de hoje tem o apoio publicitário de Supermercado dos Dias Renault, Pop 35 Brasil, seu aplicativo de mobilidade urbana, Hotel Fazenda São Gabriel, ficará em Brasópolis, Restaurante Paladar e também Oficina e Autopeças BJ. E por conta da baixa umidade relativa do ar, a Defesa Civil faz algumas recomendações para a população. Confiram a reportagem de Beth Fernandes. E Defesa Civil faz um alerta de baixa umidade relativa do ar no sul de Minas. Uma massa de ar seco deixa os índices de umidade relativa do ar em torno de 30% no decorrer desta semana até as 18 horas de sexta-feira. A Defesa Civil lança esse alerta e dá dicas para as pessoas se prevenirem dessa forte baixa de umidade do ar. Uma das dicas é para que as pessoas se hidratem muito durante o dia. Prefira alimentos leves e frescos como saladas, frutas, carnes grelhadas. Evite frituras. Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores ou ainda coloque uma bacia com água. Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas. Evite banhos com água muito quente para não potencializar o ressecamento da pele. Se necessário, use hidratante. Em caso de problemas respiratórios, procurem um especialista. E o mais importante, gente, não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio, avise imediatamente o corpo de bombeiros ou a Defesa Civil ou a Polícia Militar. Bete Fernandes para o Jornal da Itajubá. E o campus do Instituto Federal do Sul de Minas, em Itajubá, será instalado na atual sede do LNA, que é o Laboratório Nacional de Astrofísica, no bairro das Nações. Olá, Carlos. Olá, web-espectadores do Jornal da Itajubá. Estamos aqui no LNA, Laboratório Nacional de Astrofísica, em Itajubá, onde, futuramente, será o campus do Instituto Federal Sul de Minas, anunciado pelo governo federal. Eu vou conversar aqui com o diretor do LNA, Wagner Corrade, e ele vai explicar para a gente essa mudança, né? Vocês estão indo para um novo endereço, isso mesmo? Exatamente. O que acontece é que o Laboratório Nacional de Astrofísica, ele faz também não só a questão de gestão dos observatórios, dos telescópios, mas também nós construímos instrumentos astronômicos até para o mundo inteiro. É uma referência nacional e internacional nesse pacote. Até, inclusive, as pessoas não sabem, a gente tem laboratórios com equipamentos que, abaixo da linha do Equador, só estão aqui em Itajubá, que colocam Itajubá no centro do universo para nós. E o LNA, nessa mudança na construção dos equipamentos, agora eles são muito maiores. Coisas que antes tinham 3 metros de altura, agora passam a ter 12 metros de altura. E, então, o nosso espaço físico já não era mais suficiente para nós acomodarmos a construção desses equipamentos. E essa interação que nós temos aqui com o ecossistema de Itajubá, com a Unifei, com a Imbel, com a Libras, com todo mundo que a gente tem algum relacionamento com as startups. E, nesse sentido, então, nós conseguimos os recursos do governo federal para iniciar a construção. E tivemos a doação do atual terreno, que fica ali, todo mundo já está vendo, em cima da prefeitura, nessa construção. Nós conseguimos os recursos iniciais para essa obra. E a expectativa de termo dela é da ordem de um ano a um ano e meio. Estou aí na batalha para os últimos recursos, para a gente finalizar. Só que, nesse meio do caminho, com o anúncio do Instituto Federal aqui em Itajubá, uma cidade importantíssima, que carecia exatamente dessa coisa. Para você ver, nós temos a Unifei, uma universidade, temos o LNA, que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e estava faltando exatamente uma estrutura dessa. Você vê, a gente tem outras, como a Imbel, do Ministério da Defesa, a gente tem a única fábrica de helicóptero, que não é que se dá, tem uma fábrica de helicóptero no país, é aqui em Itajubá, então estava faltando isso. Nós tivemos, então, esse pedido, foi atendido. E o LNA, ele tem uma estrutura atual, sede nossa, que fica aqui no Bairro das Nações, ela tem as condições de atender o que o Instituto Federal precisa para iniciar a sua tarefa aqui. Principalmente nos cursos, que envolvem alguns, que nós estamos desenhando conjuntamente, que envolvem a formação em ótica fina e outras necessidades para a região. Então, o que nós fizemos? Como nós já temos, então, essa nova sede que está em construção, nós temos um compromisso com eles, que é, no intervalo máximo de até dois anos, nós nos mudamos para a sede 9, a gente espera que tudo resolva, e eles já começam a ter o que a gente chama de dominalidade, ou seja, já estão aqui sob posse desse terreno que nós estamos ocupando atualmente, e eles já vão começar os preparativos para fazer esse novo campus, que envolvem os projetos, que envolvem aqui pequenas alterações, claro, porque é uma instituição diferente, mas eles já começam aproveitando o nosso espaço. Então, é uma coisa boa para a cidade, e que a gente está muito satisfeito e muito feliz de ter eles aqui conosco, já nessa interação. Então, é uma coisa que para Itajubá é realmente um diferencial de ter um Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, se juntando aí a todas as estruturas que a gente tem de empresas, de universidades, essa triplice hélice que nós dizemos, então, envolve a academia, o governo, envolve as empresas. Então, acho que a gente está em um lugar muito legal. Ah, que legal. Então, Itajubá já pode contar com o Instituto Federal do Sul de Minas, aqui, e agregando ainda mais para a nossa cidade, né? Exatamente. Então, assim, esse movimento que o LNA fez, junto com a Secretaria de Patrimônio da União, e também a AGU, foi para que a gente desse a garantia legal de que eles já poderiam começar os investimentos aqui já tendo a propriedade. Então, Itajubá pode comemorar, sim, e a gente tem, então, essa felicidade de ter aqui conosco o Instituto Federal Sul de Minas, com o campus aqui em Itajubá, e os cursos, né? Aí, em breve, que eles devem começar. Então, estamos no caminho. É uma coisa bem bacana. Ah, que legal. E essa parceria, né, do LNA com o Instituto Federal vai ser muito importante também, né? Essa parceria vai ser importante porque o LNA já atua, por exemplo, com a Unifei na questão da formação. Nossos pesquisadores ajudam na orientação, a gente está trabalhando para um novo curso, uma ampliação no curso de doutorado em Física e Astronomia, que tem tudo para ser finalizado recentemente. E a gente vem agregado, de um lado, tanto no ensino técnico, que era uma coisa que precisava, um movimento que precisava, mas também com as questões de ensino superior. Isso vem de encontro a um planejamento estratégico que o LNA tem, que a gente chama de LNA 2030. Esse planejamento envolve, nesse quesito, a formação dos futuros astrônomos e engenheiros. Mas não somente deles, mas também das pessoas envolvidas com a comunicação. São, por exemplo, jornalistas que entendam da parte de ciência, para que a gente forme como um todo os professores de história, de geografia, que a gente possa usar exatamente a astronomia, por esse caráter transversal que ela tem, esse impacto que gera, não só você como ser humano, que quer compreender de onde veio, para onde foi, e a seu lugar no universo, que a gente trabalha nisso, a gente entende isso, mas principalmente na geração de tecnologia. Então, nessa parceria que nós temos com algumas empresas, surgem coisas, surgem patentes, surgem propostas que envolvem coisas que afetam o cotidiano, aqui do próprio Itajubense, que é, por exemplo, trabalhamos com a questão de monitoramento de queda de barragem, então, ajudamos e participamos disso, tem um envolvimento com a questão de gado de leite, porque nós entendemos bastante de óptico, não conseguimos fazer dispositivos e sensores ópticos, quase ninguém consegue imaginar hoje em dia, que a gente não viva, não tem nada que a gente faça, não tem um sensor óptico, então, a gente atua nessa frente, com outras universidades, com outros institutos do próprio Ministério, nesse caminho, inclusive, se você pensar bem, nós temos até parceria, que é uma coisa que ninguém imagina, astronomia, com o Instituto Nacional da Mata Atlântica, que é para a nossa reserva, onde está o observatório, para estudar fauna, da flora, então, tem coisas que são necessárias. Então, quando você traz o Instituto Federal, quando você traz essa formação, você garante uma ampliação da formação de pessoas que possam trabalhar conosco, e, principalmente, na questão desse ecossistema, que é muito pujante, na interação com as empresas, na conexão, a gente precisa de pesquisa em desenvolvimento, e a gente, então, é a base para a gente trabalhar junto com as empresas para resolver protótipos, tem um pessoal, por exemplo, que faz teste das nossas máquinas, que fazem, que chamam de câmara climática, consegue de menos 40 graus até mais 180. E são coisas interessantes, porque o pessoal, se ele vai vender um equipamento no exterior, aí o equipamento congela e não funciona, então, a gente consegue fazer testes e ajustar esses equipamentos. Então, são coisas para as pessoas compreenderem a importância de ser ter, não só o LNA, ou as outras instituições que estão no caminho, mas agriar esse Instituto Federal, que traz uma área de tecnologia, de engenharia importante, que a gente precisa. Então, essa conexão toda é que a gente faz um grande projeto de desenvolvimento para Itajubá e o LNA nesse seu próprio desenvolvimento estratégico até 2030. Ok, obrigada, diretor. Um prazer falar com vocês, muito bom, e que vocês tenham muito sucesso aí. Obrigado por vocês nos procurarem, essa entrevista, oportunidade de nós colocarmos para a população esse trabalho que a gente faz. Eu volto com você, Carlos. E vocês vão assistir a seguir primeiro o satélite mineiro, o Aissat está pronto para o lançamento, e adolescente com arma falsa, assalta motorista de aplicativo em Pouso Alegre. Já já a gente volta após os nossos comerciais com estas e outras notícias aqui no Jornal de Itajubá. Música O restaurante Paladar tem aquela deliciosa comida caseira, preparada com muito carinho, além de uma grande variedade de carnes disponíveis todos os dias, com o atendimento que você merece. Self-service sem balança, prato feito e marketing em vários tamanhos. Atendendo de segunda a sábado, a partir das dez e meia, com entrega grátis para o centro da cidade. É só ligar 3622-1399 ou WhatsApp 988477362 Rua Major Belo Lisboa 121 no centro de Itajubá. Oficina e Autopeças BJ Tudo que o seu caminho precisa em um só lugar. Peças, acessórios, serviços de mecânica, elétrica, funilaria e pintura, posto, mola, mangueiras, hidráulicas, alinhamento e balanceamento para cações a laser, desempenho de eixo, para-brisa e vidros em geral, serviço de scanner em 24 horas, Avenida Poços de Caldas, número 80, telefone 3623-1400. Procurando preço baixo e qualidade? Conheça o supermercado Dias Renó. Com dois endereços para melhor atendê-los, estamos sempre perto de você. Visite-nos na Rua Geraldino Campista 441, no bairro Vila Podes, das 6h30 às 22h, ou, se preferir, na Rua Maria Aparecida Ricota 27, no bairro Anhumas, das 6h30 às 21h, com uma ótima localização e um amplo estacionamento para a sua comodidade. E mais, assados todos os domingos para aquele almoço especial que você merece. Uma exclusividade que vai conquistar o seu paladar. E as vantagens não param por aí. Estamos abertos todos os dias, inclusive domingos e feriados. Siga-nos no Instagram para ficar por dentro das promoções imperdíveis que preparamos para você. Se preferir, levamos as compras até a sua casa. Faça agora seu pedido no WhatsApp 35988131395 Supermercado Dias Renó. Aqui, seu dinheiro rende mais. Baixe agora no seu celular o mais completo e moderno aplicativo de mobilidade urbana de Itajubá. Pop 35, com uma grande frota de veículos para todas as ocasiões. Motoristas treinados, garantindo aos usuários a melhor experiência. Baixe nosso aplicativo e venha ser pop você também. Contamos também com um ponto sede em frente à rodoviária para melhor atendê-los. Precisou, é só chamar. Pop 35, o aplicativo onde todos são VIPs. Pop 35 Brasil. Assista todos os domingos a partir das 19 horas pela TV Itajubá a transmissão da Santa Missa direto da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Medicina, em Itajubá. Participe sempre deste momento de fé. Apoio, Eletel Parabólica Digital, qualidade insuperável em som e imagem. WhatsApp 999861444. Está chegando a hora daquela tão sonhada viagem. Hospede-se no Hotel Fazenda São Gabriel, em Brasópolis, Minas Gerais e desfrute de chalés aconchegantes com hidromassagem, lareira e vista panorâmica para o lago. Aproveite nossa estadia com café da manhã completo, almoço com comida típica mineira, lago para pesca, piscina e diversas outras atrações. Faça sua reserva pelo WhatsApp 35 984447823. Hotel Fazenda São Gabriel, em Brasópolis, Minas Gerais, onde a hospitalidade mineira é cortesia da casa. Estamos de volta com o Jornal de Itanjubá, que tem o apoio publicitário de Cultural Automóveis, Barga Maria, Sorveteria DL, Postos Sociedade dos Motoristas, 3T Solar e também Alta Escola Minas Gerais. E nesta terça-feira, dia 6 de agosto, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se reuniu com a equipe da Universidade Federal de São João del Rey para celebrar o desenvolvimento do primeiro satélite completamente mineiro. Confiram a reportagem de Aline e Cristina. Bom dia, Carlos, bom dia, webespectadores do Jornal de Itanjubá. Carlos, viemos agora com uma ótima notícia para o povo mineiro. Nesta terça-feira, dia 6 de agosto, o governador Romeu Zema se reuniu com a equipe da Universidade Federal de São João del Rey para celebrar o desenvolvimento do primeiro satélite completamente mineiro para a missão, o MG-SAT-1. O satélite batizado de Y-SAT pesa 250 gramas e possui dimensões de 5 por 5 centímetros. Ele está programado para ser lançado agora em outubro pela Agência Espacial Indiana. Sua principal missão, Carlos, é validar tecnologias no ambiente espacial. Além disso, o Y-SAT coletará dados aplicáveis ao agronegócio e realizará monitoramento de raios e tempestades. em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Voltamos ao estúdio. E um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde desta segunda-feira após praticar assalto em Pouso Alegre e roubar o carro de um motorista de aplicativo. Confiram a reportagem de Aline e Cristina. Bom dia, Carlos. Bom dia, webespectadores do Jornal de Tujibá. Carlos, um menor de 15 anos foi apreendido na última segunda-feira dia 5 de agosto na cidade de Pouso Alegre. Ele praticou assalto na cidade de Pouso Alegre e roubou o carro de um motorista de aplicativo. Ele foi interceptado na cidade de Santa Rita do Sapucaí para onde fugiu após o delito. O menor confirmou a autoria do assalto e ainda revelou que estava à procura de outra vítima para cometer um novo assalto quando a polícia o localizou. Ele foi levado à delegacia de polícia e entregue à autoridade judiciária. O veículo roubado no assalto foi devolvido ao proprietário com todos os seus pertences e dinheiro. Voltamos ao estúdio, Carlos. E vocês vão assistir a seguir as notícias econômicas e também a previsão do tempo. Já já a gente volta após os nossos comerciais com o jornal de Itajubá. Que tal realizar aquele sonho no carro novo? Então vá ao lugar certo. Cultural Automóveis que tem a maior frota de veículos seminovos para tornar o seu sonho uma realidade, qualidade, credibilidade e bom atendimento há mais de 20 anos. Trabalhando com as melhores financeiras e as melhores taxas do mercado. Cultural Automóveis WhatsApp 3622 1215 Avenida Umbelina Quiaradia atrás do ITC. Siga nosso perfil no Instagram. O Bar da Maria está de cara nova para melhor atender a você cliente. Com mais de 30 anos de tradição, servindo sempre o melhor caldinho de feijão da região e também as melhores porções da cidade. Bar da Maria conta também com o Espaço Kids para que seu pequeno possa se divertir. Baixe agora mesmo o app do Bar da Maria no seu celular. Avenida São Vicente de Paulo 1034 Bairro São Vicente Bar da Maria Tudo de Bom todo dia. Sorvete especial de verdade é na Sorveteria DL que há mais de 25 anos trabalha com os melhores ingredientes do mercado no varejo ou atacado. A Sorveteria DL oferece qualidade pelos menores preços. Faça seu pedido através do WhatsApp 9 8712 92 16 em dois endereços na Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz fábrica no número 1401 e loja no 409 no bairro Boa Vista em Itajubá Sorveteria DL irresistível do começo ao fim. Posto Sociedade dos Motoristas há mais de 60 anos atendendo Itajubá e quem passa pela BR 459 combustíveis com a qualidade e garantia da Shell preços especiais e aquele atendimento que você merece atendimento 24 horas de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite Posto Sociedade dos Motoristas Avenida Padre Lourenço da Costa 409 no bairro São Sebastião telefone 3622 4621 são mais de 60 anos de tradição Posto Sociedade dos Motoristas 3T Solar uma verdadeira empresa de engenharia focada em deixar o sol pagar a sua conta de energia tudo isso feito com muito carinho e profissionalismo por uma equipe de engenheiros que tem como função garantir a melhor eficiência do seu sistema solar junto com o melhor pós-venda da região ligue 035 3622 0802 3T Solar Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves número 565 em Itajubá 3T Solar Engenharia deixe o sol pagar a sua conta de energia Na Autoescola Minas Gerais o processo de habilitação começa logo no atendimento aqui eu recebo toda a orientação que eu preciso Aqui na Autoescola Minas Gerais eu saio da aula teórica preparada para a prova Com os melhores instrutores aqui na Autoescola Minas Gerais eu me sinto preparada para fazer o meu exame prático Autoescola Minas Gerais onde o seu sonho se torna realidade Rua Coronel Joaquim Francisco 71 em Itajubá Eu realizei o meu sonho venha você realizar o seu também Autoescola Minas Gerais onde o seu sonho se torna realidade Estamos de volta com o jornal De Itajubá que tem o apoio publicitário de Óptica Boa Vista Audiense Aparelhos Auditivos Mecatrônica Bosch Car Service Cresp o seu clube de campo e também restaurante do Aramis fica lá em São José do Alegre Vamos conferir os dados econômicos de hoje O dólar iniciou essa manhã cotado a R$ 5,65 e o euro foi cotado a R$ 6,18 E hoje amanheceu de sol e o sol deve permanecer o dia todo a noite o tempo continua aberto ainda sem nenhuma nuvem a noite as temperaturas variam com mínima de 13 graus e a máxima prevista para hoje é 28 graus a umidade relativa do ar fica entre 32 e 65% e agora vamos ver a filmagem que nós fazemos toda manhã para confirmar isso que nós falamos que hoje amanheceu o tempo bom e tudo mais vamos lá Olá, bom dia webespectadores do jornal de Itajubá hoje é dia 7 de agosto de 2024 quarta-feira são 7 horas e 30 minutos e assim amanheceu o tempo aqui em Itajubá tempo bom sol radiante muito obrigado webespectadores pela audiência e continuem nos assistindo durante as 24 horas o nosso canal do Youtube e lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular chegamos ao final da edição de hoje do jornal de Itajubá onde nós podemos levar até você as notícias mais pertinentes aqui da nossa cidade e também da região sul de Minas muito obrigado pela atenção muito obrigado pela audiência a TV Itajubá é pioneira nesta modalidade de TV aqui no sul de Minas que é a TV via internet ou tecnicamente chamando de web TV então nós iniciamos nossos trabalhos lá em 2009 e vamos completar 15 anos são mais de 13 milhões de visualizações isso tudo graças a vocês vocês são a razão da existência da TV Itajubá e este jornal você pode interagir você pode mandar sua mensagem mandar o seu compartilhamento aí conforme aqui a Elisabeth Fernandes a Maria de Souza mandou bom dia estou assistindo o jornal a Maura de Cássia bom dia Maura Juliana Meleu muito obrigado a vocês pela audiência continuem nos assistindo aí a nossa programação ela não para no Youtube você acessa o nosso canal do Youtube nós transmitimos durante as 24 horas do dia então é muito fácil você entra lá no Youtube e é só colocar a TV Itajubá rapidinho o Youtube captura o nosso canal lá e você vai ter acesso a toda a nossa produção muito obrigado pela audiência continue nos assistindo e tem que lembrar todo dia que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular pega no meu está pegando aqui deixa eu mostrar para vocês está aqui estamos ao vivo não é pessoal é isso aí muito obrigado tchau tchau até amanhã Seus óculos estão na ótica boa vista onde você encontra uma grande diversidade em armações e os mais bonitos óculos de sol com os menores preços do mercado confeccionamos seus óculos com a mais alta precisão e técnica trabalhamos com lentes ZEISS Roia Rodenstock Estilis e somos Varilux especialista o que proporciona a você cliente uma alta confiabilidade pelo melhor preço estamos no calçadão de Itajubá WhatsApp 98871 3102 Ótica Boa Vista onde você cliente há mais de 24 anos está sempre em primeiro lugar conheça a audiência aparelhos auditivos com profissionais altamente qualificados exames e tratamentos fonoaudiólogos de excelência soluções completas para a perda auditiva e muito mais tudo isso você encontra na Audiens aparelhos auditivos há mais de 15 anos de experiência no mercado focamos sempre na qualidade dos nossos produtos e serviços com um atendimento completamente humanizado que faz toda a diferença visite-nos na rua Major Belo Lisboa número 200 loja 2 no centro de Itajubá ou através do nosso WhatsApp 35 36 17 22 00 atendendo também em Poços de Caldas e Mojiguassu Seu gênio eu pedi um guinte mas não sei para onde levar meu carro ok faça três pedidos preciso de uma oficina de confiança um preço justo e profissionais capacitados seu desejo é uma ordem não precisa ser gênio para saber que o Bosch Car Service é a maior rede de oficinas do mundo agende sua revisão WhatsApp 998 325 361 Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves ao lado do Parque de Exposições em Itajubá baixe agora o aplicativo da TV Itajubá no seu celular nele você poderá assistir na íntegra todos os programas da TV Itajubá a TV que pega no seu celular conheça o Cresp sua nova experiência de lazer em Itajubá dê um upgrade nas suas horas de lazer e proporcione conforto a sua família no Cresp Itajubá amplo espaço cercado de área verde quadra poliesportiva piscinas irresistíveis completo serviço de bar e muito mais localizado na rua José Corrêa Cardoso 97 no bairro Varginha com acesso ao lado do batalhão venha fazer parte do clube que está conquistando a cidade associa-se ao Cresp hoje mesmo WhatsApp 35 9 92 21 0071 em São José do Alegre conheça o restaurante do Aramis no bairro Barro Branco atendendo todos os dias sempre com qualidade e higiene e bom atendimento servindo a verdadeira comida caseira e a especialidade o inigualável peixe frito servindo também o tradicional PF e entregando marmitex é só ligar no WhatsApp 98410887 restaurante do Aramis aguardando sua visita em São José do Alegre